Cuidado, essa ali é minha casa, velho. Olha o rio onde está. As fortes chuvas em Diamantino atingiram famílias de cinco bairros. Na última quarta-feira, em menos de 24 horas, choveu 150 milímetros, conforme mostra a medição da prefeitura. O grande volume de água fez com que os rios Diamantino e Ribeirão do Ouro transbordassem. Com isso, a água invadiu os bairros Pedregal, Bento Porto, Altos da Serra, Solares Diamantino e Ponte. Registros feitos pelos moradores do município mostram como a cidade foi lavada pela água. Alagou várias casas, muitas. E aí, seu Silvestre, beleza? Encheu de novo? Agora encheu, encheu. Todo ano aí, as casas todas alagadas, pessoal. Subiu muito. Isso é prejuízo. Parecia que ele não ia chegar nesse ponto não, mas aqui, ó. Como é que já tá aqui, ó. Tá invadindo tudinho aqui, ó. Olha dentro de casa como é que tá. Olha aí, ó. O sofá. O cachorro já tá em cima do sofá, ó. Aí, a cozinha. Conforme relatos, começou a chover na madrugada de quarta-feira, cessando às seis horas. A chuva retornou com mais intensidade por volta do meio-dia. A prefeitura de Diamantino informou que quatro famílias precisaram de atendimento do poder público. Uma família com um bebê recém-nascido perdeu tudo o que tinha e está sendo amparada pela Secretaria de Assistência Social. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, publicou um aviso de alerta laranja às 10h10 de hoje, comunicando que há risco de chuvas intensas de até 50 milímetros por hora, com possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas em Diamantino. Tchau. 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 Tchau.